Fala galera, aqui que falou Jack Frosty com mais um vídeo no canal E bom galera, hoje estou trazendo um game de parkour que está fazendo muito sucesso nesse ano Acho que foi lançado daqui pra cá né galera, semana passada E está fazendo agora, que esse game aqui é um tipo de parkour 3D, entendeu? Para vocês de frente assim, os movimentos de parkour Espero que tenha mais atualizações também galera, para sempre renovar esse game Porque esse game aqui é muito bom mesmo, beleza Aqui você pode desafiar os record com seus amigos, talvez eu vou desafiar com alguém E tipo, se eu desafiar com alguém, o record aqui velho O que eu vou fazer, eu vou dividir a tela tá galera, eu vou colocar o vídeo dele assim no meio e o meu no outro Beleza, para a gente desafiar os record aqui, rapidinho, beleza Então, bora lá galera, e valeu Então, no máximo são 50 lux, beleza galera Eu só estou em 15 aqui galera, porque Não sei o que aconteceu, mas eu estava em 20 velho Eu viro para vocês que eu estava em 20, mas não sei o que aconteceu Mas vamos lá, beleza galera Bora aqui mostrar aqui rapidinho É muito foda esses gráficos também galera, vocês podem ver Galera, se travar Se eu não consegui muito pular, beleza Porque está travando, está travando galera Espera aí galera, deixa eu ver aqui o som Tirar o som, tirar só e as músicas Para ver se ele diminui o bug, porque estou gravando, beleza galera Para não lagar tanto Porque cada vez ele vai acelerando mais, entendeu E nessa aceleração ele pode chegar a dar umas travadas De leves aqui, de boas Entendeu Está travando galera, mas não vou conseguir Aliás, gamear né, travando desse jeito Porque sempre ele vai acelerando o game, tá E não pode cair os FPS Aqui do jogo Se cair ele começa a travar E começa a foder tudo aqui, velho Então, mas é só demonstrando aqui para vocês Beleza galera, esse game aqui Vou deixar o link na descrição E sobre mais sobre esse game, beleza galera Nossa mano Vamos ver se a gente consegue pelo menos chegar no 15, né Ou passar, velho Porque tá Porque gravar aqui com o Mobizen também, né galera E meu celular também é um Android 4.4 Então Isso também não ajuda muito, né Ó Ah mano Lembrando da nossa série aí de Mine Build, galera Eu não sei se eu vou gravar mais, mano Porque É, não tá dando mais visualizações Galera, eu tô desanimado para gravar Mine Build E vocês Tinha que ter mais visu Viels, velho Não é que nem antigamente meu canal, beleza Então, acho que eu vou reformar meu canal Para Retro de Games Sobre Games Da Nintendo Atari Informações Vocês viram que eu postei uma informação No vídeo anterior, né galera E o grupo também, galera Nosso grupo Do WhatsApp, né Que é sobre Retro de Games Beleza Beleza Eita porra Vou deixar o link É isso galera Obrigado por ter assistido Espero que tenha gostado Então É isso Valeu E até o próximo vídeo Tchau, tchau Foi isso Tchau 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 Tchau